Amor já faz mais um tempão, que eu tô com saudade de sentir esse corpão Isso é combatia, não passa mais, isso não tem Porque eu tenho saudade, saudade de tudo bem Eu só te peço por favor, não me deixe meu amor O bebê do LED, a Vanessa, a Jack do Ladinho Não bater nesse fogo Te segura aí meu parceiro alazão Enquanto o nove certo andar, você vai ficar Sempre montem você de volta aqui, viu meu amigo? Sabe que você é bem-vindo sempre aqui no Maramó A mãe que tá, a água que tá com a cordãozinho A mãe que tá, a água que tá, a água que tá com o fogo A mãe que tá, a água que tá com o fogo lá pra cá E veja o que sai, veja o que sai Bata um batidão, num batidão, num batidão São Francisco, toma, toma, toma Evoluiu, vinte um agressivo, sessiz, vai tá fluir Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o íon Loquinha da onda, bora loquinha Mas alto pra mexer, seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Pode, 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 pode começar a descer Como é o parceiro Tom aí da Batidão Freitas Vai dar ou vai descer Luquinha da onda, cadê o Tom, hein? Vai dar ou vai descer Tu vai fudendo Parceiro Diego Bruno Sonhos aí do grupo Javesas Tá por ali, só lá amanhã já, Diego Vai dar ou vai descer É DJ Big Show Olha a história desse cara aí, meu irmão Te liga aí, Leozinho Tava curtido no rock E lá eu encontrei Uma menina tão linda E logo peguei Levei ela pra casa E rolou um bagulho doido Levou ela pra casa Rolou um bagulho doido com a menina Aí passou uns três meses depois Essa mesma menina chegou E falou uma parada desguiada pra ele Ela vem com o papo torto Alô, Mauri Você me engravidou Agora tem que assumir Eu só fiquei contigo E tu vem falar pra mim Que o filho não é teu Não se faça de bobo Você sabe que rolou Depois do rock doido Tu já pensou ali do cabeção Ela chegar na tua casa Dizer que tem trigêmeos teu É doce, é pequito, sai com alguém Esse papo torto Esse filho não é meu É tiquidu, 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 tiquidu É tiquidu, 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 tiquidu É tiquidu, 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 tiquidu É três meses, né? É tiquidu, 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 tiquidu Fala pra ele assim, mulher Fala Podem chorar Podem sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Será que eu vou te me perder? Eu vou te segurar Agora é morto E aí Marcos Paulo Agora é na pré Pré Pressão Pras mulheres solteiras aí pra cantar Ai, 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 amor Desde que te vi Arrobaixo meus sentimentos Ai, 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 amor O meu parceiro Murutinho é você e a Emili Tá o meu brother Leozinho Portão aqui do ladinho, tá o Raimundinho Mentira O lindo cabeção 2020, papai Eu vou te ver Estás em a mente O Irandas Marcantes vai pra cima agora Estás bem louca Estás mostrando Em meus sonhos eu vivo Com minha dor Quero tanto te levar Como empresário Joel, meu irmão Hoje Estava naquela moral esperta Pro Maremoto já chegou junto Já tá riando vários baldos Aqui na onda, Joel Mas a verdade não sei como fazer Mas a verdade não sei como fazer Se eu pudesse te ter aqui comigo Tudo eu daria Porque só penso em ti agora noite e dia Família sem noção sempre Sempre na área sem noção Ai, 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 amor Desde que te vi Roubar te meus sentimentos Amigos da família Moraes Marquando presença Obrigado mesmo Eu quero pra A minha parceira Ediane A pandinha tá aqui no Rock Doido No São Francisco DJ Marcos Paulo DJ Marcos Paulo Olha, mais tarde, segunda-feira O Maremoto da Praia da Fazendina Viu, galera? Conta tua história aí, mulher Conta Na sala No chão me deitou E acabei Fala, meu parceiro Bielzinho Te puxa aqui pra frente, ladrão Vem pra cá, ladrão Vem pra cá, ladrão Tá querendo Brincar comigo Já tamo gravando tudo aí, meu irmão Não vou Não vou Aceitar suas insinuações O meu parceiro Júnior Tá você, tá Fernanda Tá com taxista Neto aí, meu irmão Bora, Neto Se preparar Fala, Mateuzinho Fala, Mateuzinho Fala, Augusto da R-Mídia Porque eu mereço A Helenice também Eu recomeço Tenho o direito de amar e ser feliz Conta aí da história, vai Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer tudo o que eu sempre quis Porque eu mereço O que que tu merece, mulher? Fala Amar e ser feliz Sempre Uhul Olha o meu parceiro Paulo B.S.C. aí da família Black Tá um louquinha da onda Maremoto Passou de boa A nossa parceira também, a Ana Almeida Aqui de boa, curtindo hoje Olha o Melon de Rolanda aí, Murutinha O meu problema eu sou Tento te esquecer, mas eu não consigo Você é a minha metade Rapaz, o Agêu hoje trouxe a primeira dama, viu? O Agêu tá a caminha Tô morrendo de saudade Não falei antes por causa do orgulho e a vergonha Aparece a caminha O Agêu Guliã, vergonha Guliã, vergonha E sem mentiras querida Pro... Vale meu parceiro Raimundinho, meu irmão É sério, eu vou morrer Ele e a patroa, com certeza, marcando presença Salve, 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 salve. O cara que levou um, dois, três chifres e mesmo assim ele perdoou, viu? Se você se identifica com essa música, agora você vai cantar. É agora que você vai cantar. Olha o que me fez, mas continua ao teu lado. Para de mentir, disse que ia mudar. Família do Moraes e o Gerro Dela, hoje tá aqui no Rock Doido, obrigado. Disse aí agora. Comandando a parada, quem é, Nelzinho? Fala. DJ Marcos Paulo, considerado, entrei na ação. A galera que sabe, canta agora. Maremoto, eu vou curtir o Maremoto e encontrar um novo amor. E aí, meu parceiro Mário, bora abrir a cima, garoto. Marcos Paulo, a Sola Manha aqui no Maremoto. Considerado, comandando o Maremoto. A onda toca tudo no Pará. Manda, a R15, disparados você. O amigo DJ Ailton, você. E o DJ Emanuel, tá aqui com a gente, Saramânia. Os amigos do DJ Emanuel. Eles já estão aqui. Uhul! Marimoto, a onda toca tudo no Pará. Diego das Produções, minha irmã. Nem o quadro que restou, nem o quadro que restou. Tudo isso acabou. Como é que tava o amor? Estava bem. Tudo estava bem. Bona, meu empresário Joel, bona pra cima. Amiga Kelly Pop, a Adriane. Luziane de São Francisco. Cadê? Marimoto. O grupo já pensaste. Vai me ver. Eu vou curtir o Maremoto. Com carretinha, até Rosalde. Eu vou no som do Palio Pesão. Vai me ver. O grupo já pensaste. E joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Na palma da mão. Quem é que tá solteiro? Na palma da mão. Palma da mão. Bora, bora, bora. Marcos Paulo, bora a Vitorna agora. Bora Marcos Paulo, bora endoidar. Bora Marcos Paulo, bora endoidar. É o novo Maremoto, chegou pra representar. É o novo Maremoto, chegou pra representar. E o bagulho vai doidar. E o bagulho vai doidar. Marcos Paulo do Maremoto. O bagulho tá endoidando. Então bora pra cima que a pressão tá começando. Tá só começando, ó. Doente de amor. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o Maremoto, meu irmão. A parada é assim. Mais um bagulho. Vamos lá, DJ Sander. A família do nosso parceiro Gilson tá aqui com a gente, sua namânia. Amigos do Didi e Manuel na área, meu irmão. Os íntimos modernos. O meu empresário Joel tá do latim da empresária Valda Paragasta, meu irmão. Joel, tu tá no bagulho doido hoje, viu, Joel? Sander. Hoje ninguém te segura, Joel. Uhul! Me fala só uma coisa aí, Paulo PSC. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as lovinhas me adora. Eu tenho uma moto e as lovinhas me adora. As lovinhas que do rock, elas me adora. As lovinhas que do rock, elas me adora. Vem se embora, vem se embora, quem se mora? Uhul! Bora lá, Dudu! Sucesso, minha irmã! Eu sempre te fiz bem, foi mal, mas eu errei Agora você tem o outro amor, eu sei Eu louca desisti e você vive em paz Não foi certo ver você com ela se amar Tá doendo, tá filha? Tá doendo aqui em mim, ver você com ela Eu vou no seu do meu O meu parceiro Naldo Pássaro de Fogo Agora vou curtir maremoto Com a família Black Agora vou curtir maremoto Com a família Black Com o Dizemba, Mante, Marcos Pão Eu vou curtir com o Dizemba, considera Agora vou curtir maremoto Com a família Black Com a família Black É chão! É maremoto! É muito som aí, São Francisco Me dê só uma chance Que eu provo merecer você Eu sei que o seu coração sofreu Mas quem é o Lido Cabeção 2020 Tá aqui do ladinho Eu Pássaro Leãozinho da Portão, meu irmão Deixa eu te falar de amor do jeito O Murudinha falou hoje Eu vou no maremoto, Marcos Paula De você Trouxe a Emelie, tá aqui no rock, meu irmão Maremoto! Com nós dois juntinhos construindo um ninho Feito de carinho e amor pra gente casar Eu e você, Mara é moto É um da Raizu DJ Mamute e Cleiton Marcos Paula é demais Eu e você, Mara é moto É um da Raizu O nosso grande parceiro Ica Do açaí, que beleza Tá aqui com a gente Hoje curtindo com toda a galera E do condomínio, viu, meu irmão? A galera da WB Motos Também tá na área, papai! É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher Vamos parar DJ Betinho e Uhul 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 Bora pra cima, casarão Bora! Torine Eu sou teu rei, não te quis Tem quem que irá Como foi que te perdesse de bobeira De todo o tempo De compromisso Vem curtir a vida De solteira comigo Moção Só quero me meter a relação Vai, não vai Aquele pop A Luciane A Adriane do São Francisco Aqui na onda Elas estão aqui Maremoto Você junta o balde Nós mete o louco Você já de vale O caralho é o trocou Tu vem ficar comigo Só por um momento É proibido se envolver Com sentimentos e tal Desse, 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 desse Senta, senta, senta Vai, lavando Censa de pica de mentira Trago a boca o puta aí Mente-te ali De solte Desse, 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 desse Senta, senta, vai, lavando Parcino, cara de beats Tá por aqui com a gente Já beats, é? Menina Tá marcando presença já Mente-te ali Homem pré-sério Wagner da Sino Tá na área Wagner Uhul Segura E aí, Marcos Paulo Tô sabendo que tá vindo a nova Ainda sem noção, meu irmão Bora Bebedulete Bora Vanecília O Alanzão da Onda, meu irmão Tá na área, Alanzão Margeu Luciano Alanda As Produções Sou eu que estou sofrendo nessa caixa Quando você chega não vê nada Pode até pensar Olha Jôzinha do Alco Raí do Moraes Saudades, tá com a gente Só na manhã, Jôzinha Com toda a galera Bebendo todas, meu irmão É verdade O Papai Joel Hoje tá no maremoto, Joel Papai Joel Hoje te segura Viu, meu irmão Especialmente pro meu parceiro Vai ganhar sem noção É essa aí, viu O homem da maior falou A gente vai gravando tudo aí em São Francisco Até ontem Só queria beijar na boca Até ontem, eu queria morrer solteiro Olhares e gastar dinheiro Olhares e gastar dinheiro E eu sosseguei E eu sosseguei E eu sosseguei Juro encontrei E eu sosseguei E eu sosseguei É a parelhagem que ele gosta. A parelhagem que fundou a família Black Mark Arena foi essa. Maremoto! É na veia, né Luquinha? E com medo de me apaixonar, meu coração ficou... Onde é que foi? Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro em curto. O Ronaldo Pássaro de Fogo veio a duzentos por hora pra curtir o Maremoto. Foi sorte. Valeu, Ronaldo! Que o meu mundo parou. E a minha vida, com toda noite e com o dia, mas foi no meu coração. Uhul! Maremoto! A onda toca, tudo do para. Quando chega, vou... O amigo DJ aí, eu tô indo morar e saudades, tá com a gente? Parceiro DJ Emanuel, também curtindo. Curtindo rock doido hoje, meu irmão. Eu deitar. Fala meu parceiro Josué, tá por ali, curtindo todas. A comitiva do Boteco FC, tá na área. Que tá aqui. Rogerinho da RC Desiree. Rogerinho da RC Desiree. Não tem igual, nosso amor é real. Quando toca em mim, saudade se desfaz. Não tem igual, nosso amor é real. Quando toca em mim, saudade se desfaz. A família é essa. Família Black, família Black no... Maremoto. Som de abate, tuba, de dia, lancinha, rede, ansiosos... E o Marcos Paulo vai pra cima. Família Black, família Black no balandróde. Som de abate, tuba, de dia, lancinha, rede, ansiosos... E o Marcos Paulo vai pra cima. Só foda, só tá me dando mole porque eu tô desgropada. Se eu passo de onda, ela joga na minha para. Tava lembrando de você em cima de mim. Se chegou aqui, só tô jogando. Se eu te desce na vaga. O parceiro Aneide, você é o Anderson. Desanimé. A amiga Débora, o Jean. A Emília, a Marilete. Tá todo mundo aqui na onda, Emília. Maremoto. Mole porque eu tô desgropada. Se eu passo de onda, ela joga na minha para. Tava lembrando de você em cima de mim. Vou partir, não, vou partir, não, vou partir, não, vai. Lindo Cabeção 2020. Vai voltar no escuro. Hoje ela... Ei, só sei que tentei. Tô pra te apaixonar. Mas fui eu que me apaixonei. Rodrigo, Fábio, Arlan Produções. O P.H. O Danilo. O Moisés da Produção. O Moisés da Produção. Vamos ligar aí. Pra te fazer só diversão. A produção do... O Moisés da Produção. O Moisés da Produção. O Moisés da Produção. A Ego. Eu me lembrei de você. É impossível de exercer. Tá gravando tudo no casarão. Arena, praia, no pau, no mix de mi-show. De Jebira, toca na sacana. O bebê do LED e a Vanessa. Fala, bebê. O Moisés da Produção. Tem maremoto hoje que eu vou lá. De você. Tá lá. Tô com saudade de você. 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 Não bate não, não bate não. Pra detonar, pra detonar. Família Sem Noção. Da desde quinta-feira. Na onda, minha irmã. Ronaldo Pássaro de Fogo. Maremoto. Maremoto. Se acabou esse amor aí. Se acabou, acabou. Não precisa falar mal de mim. Se terminou, terminou. Foi você quem quis assim. Marcinho Neto do táxi. Tá por ali, só na manhã, Neto. Amiga aí, Adiane. O sapo taxista, meu irmão. Tem. Olha, sapo, tô te esperando lá em Marquané. Super Impacto. Tô com águia de abai e tutuba. Amiga Mila Monteiro, a Ellen, a Anne e a Milena. Tá aqui no Maremoto. Valendo. Super Impacto. Tô com águia de abai e tutuba. Super Impacto. Vem de Jefferson e DJ Duda. Que eu vim de mil vezes. Joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa hoje aí, meu irmão. Joga o bracinho pra cima. Cadê os flamenguistas? Tão aqui hoje, então? Só quem é do Flamengo. Deixa o bracinho em cima aí que eu quero ver. Deixa o bracinho em cima. A galera do Mengão bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Só quem é do Mengão aí bate na palma da mão. Quem bota a fé que o Flamengo vai ganhar o Mundial, aí dá um grito, meu irmão. Joga pra cima. O casarão em festa. O Maremoto chega. De um jeito diferente. Do jeito que a galera dá valor. E o Marcos Paulo sacode. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Aquela história louca. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Aí chega aquela pessoa lá, Leozinho, no portal. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Uma empresa de Joel aí da Fazendina, meu irmão. Olha aí, Joel. O homem chegou derramando todas as hozinhas. A galera do condomínio que sabe vai cantar. Vou escrever na rua, pra todo mundo ver. Eu tô na rua, e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tu... Essa vai de Luquinha. Pra Ana Almeida com muito amor. Muito carinho e muito tesão. Toma, 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 toma. Segura São Francisco. Quem é que tá solteiro aí? Levanta a mãozinha pra cima, vai. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. As mulheres que não dependem de homem pra nada. Cadê elas? Cadê as mulheres solteiras aí, meu irmão? Cadê? São as mulheres solteiras, quero ver. Os homens estribados que gostam do periquitinho. Mas a parada é pras mulheres. Pras mulheres. Agora sou solteira, já me libertei. Não me procure, mas me deixe em paz. Fala, meu amor. Eu fui burra, nem acreditar. E você ia me amar, não ia me enganar. Aquele cara que não vale nada, fala pra ele. Agora já pegou, não valorizou. Eu te acabei, o jogo acabou. Não venha atrás, já me libertei. Já me libertei. Agora vou sair, vou me divertir. Maremota. No Super Pop, no H de fogo, com o DJ Juninho e DJ Elison. Saia daqui, não vou voltar atrás. Já consegui te esquecer. Eu vou sair e me divertir. No Super Pop, 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 no Super Pop. São Francisco é muita onda, minha irmã. Super Super Pop, no Super Pop, no Super Pop, no Super Pop, no Super Pop. É muita onda, segura! Uhul! A galera do Boteco UFC gosta desse jeitinho aqui. Eu não vou ficar aqui, vendo a gente se perder. Eu não posso admitir, que um de nós tem que sofrer. Você errou, não vou negar, mas entendo. Wagner, sem ilusão, a Tayane, minha amiga baratinha. No ar. O cara de pizza gosta das margantes. Mora, pizza! Faz de mim, sobrequedo, me dá o castigo, porque eu sei que foi infiel. Eu tô pedindo desculpa, porque eu não comprei meu papel. No carro do bebê, do lede, da Vanessinha, só toca. Maremoto! Vida, me dá mais uma chance em minha vida. Não me amam, não me amoraí. Olha, Emanuel! Tô tão envergonhada do que eu fiz. Olha, Emanuel! Por nada, não vou deixar... A galera do Moraes Saudade, aí, meu irmão, abraço pra vocês, tá bom? Estrada, eu vou lutar pra te fazer feliz. A galera do Moraes Saudade canta desse jeito hoje. Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a vida. E aí? Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais, te quero aqui comigo, mais. Por te amar, tenho medo de sofrer, coração dispara, vou loucacer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão... Amiga Joelma! Não tem fim! A proprietária do Moraes, tá aqui em Solamã. Oi, Joel, obrigado pelo carinho, viu? Minha tentação... Segura o batidão, Marcos Paulo, segura o batidão! Bota no batidão! E bota no batidão! No batidão! No batidão! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Uhul! Bota no batidão! Vila São Francisco é o show hoje, minha irmã! Te liga aí, meu amor! Duas paixões... Me dividem... Um é por dinheiro, outro é por amor... O que fazer, se tem o que escolher... Está tão difícil esconder, não dá, não... Escolhe agora, mulher! Se escolher amor, eu vou perder... O luxo que o outro me dá... Se escolher dinheiro, eu vou chorar... Por onde eu vou ser, pra me abraçar... Se escolher amor, eu vou perder... O meu parceiro Murutinga, o anço... Tá aqui na onda, Murutinga! Escolher dinheiro! Aproveitando com certeza o domingasso, o anço... A ele e a Emily... O meu parceiro Leozinho Portal... O lindo cabeção 2020... Lindo cabeção, só te digo uma coisa... Essa sequência aí é firme, meu irmão! Eu era uma menina e você não se voltava... Me achava nova, boba, que não ia dar... Agora quem vê se você não para de olhar... Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá... Pra esse cara aí nunca mais! É, 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 tudo muda... Dei a volta por cima, agora não, não dá... Virando as mark-ups... O sapo taxista, meu irmão! Tá por ali, só na mão! Alô, Ediane, um abraço pra você! Obrigado, minha amiga! Bora sair hoje, mano! Maremoto! O Marcos Paulo comanda a emoção! Comanda! 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 Comanda o som aí! Toma, 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 toma! Vem dançar, São Francisco! Se você quer dançar, venha pra cá! Você é da paz! Venha pra cá! Da felicidade, vai! Venha pra cá, vai! Daniel, bota eletro pra rolar! É o guerrilho da galera, que muda no setor... É o novo de Chaua, pra você, meu amor! Parceno Rogerinho da RCDZN, obrigado, Rogerinho! O homem dos grandes projetos aí no Pará! Tá aqui comigo hoje, obrigado pela presença, Rogerinho! Parceno Felipe, o Zé Pessoa, o Zé Pessoa, o Zé Pessoa... O Diego Produções! O guerreiro, já acabou pra ser o mar! O guerreiro, faz daí o coração! E aí, Marcos Paulo? Agora é na pré, pré, pressão! Aê, gatinha! Que tal colocar esse corpite pra tremer? Vai tremer do Dodô! Treme, treme! Treme, treme! Treme, treme! Treme, Dodô! Corpo todo! Treme, treme! Treme, treme! Treme, treme! É o novo maremoto! Que muda no setor! É o novo de Chaua, pra você, meu amor! Que é do guerreiro, joga no gratinão! Que é do guerreiro, batia na pomada! Que é do guerreiro, joga no gratinão! Olha, sexta-feira! Que é do guerreiro! Aniversário do Marcos Paulo na Casa de Jôpinsão, na Vila dos Cabanos! Que é do guerreiro! As primeiras dez equipes que chegarem! Até uma da manhã tem um pacote de cerveja na portaria, viu? As equipes uniformizadas, com certeza! Todo mundo convidado, sexta-feira! Casa de Jôpinsão, na Vila dos Cabanos! Tem show, tem espetáculo! Aniversário do Marcos Paulo, quem é que toca? Maremoto! O coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra dançar, como ele faria de tudo Sexta-feira nós estreia ainda! Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí, que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí, qual? Olha o papai Joel já falou! E seja pra... Marcos, para os cinco, para quantos eu te dou no dia do aniversário! É nóis, Joel! O coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu por ela em frente do sol Oh, frio Em Acapulco ou no barril O meu parceiro Dodô O meu amigo Augusto Aí da explosão A Helenise Costa Tá do lado da minha Helenise Eu vi Por ela em frente do sol Oh, frio Em Acapulco ou no barril Zero, zero Meu coração te procura Olha aí, Elida! Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga É, Guadalupe, tu tá amando hoje, Elida! E pra ter você de novo ele faria de tudo O Alanzão da Onda hoje tá marcando presença Junto com meu parceiro Júnior Dias E a comissiva da Luba E aí, Delo, vamos lá pra cima! Você tá rindo aí, quê? Tá escondido aí, Elida! Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí, qualquer O meu parceiro Douglas da Onda O Eto da WM, Mortos Marimane Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela em frente do sol Olha, Rogerinho começou a avaliação agora, viu? Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Uhul! Se você terminou com aquela pessoa que você gosta, viu? Vai ficar tudo bem Não esquenta a tua cabeça Não esquenta Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Ainda tinha... O Leandrinho da Família Explosão Abraça o garoto Vou querer distância da sua... O táxi tá lá fora, meu filho O táxi já está lá fora Sua ida é viagem sem volta O táxi do sapo taxista Pense que eu vou chorar Com linha e mulher é o que não faz Faz pra ela agora, faz Faz um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostrar pra ela que ela não é única Faz um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostrar pra ela que ela não é única Banda 007 Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Ainda te amo, eu sei Minha amiga Bárbara Moraes Tá só nunca criada Vou querer distância Ai, o Irã foi pra cima agora, Marané O táxi já está lá fora Olha, Manoel Sua ida é viagem sem volta Não pense que eu vou chorar A comitiva do Papai Joel aí da Fazendinha Tomando toda, Joel Faz um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostrar pra ela que ela não é única Faz um coração aí Aline Popozão, tá aqui na hora Ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Meu parceiro Murutinga Tá ele e a Emily, só na mãe da Murutinga Conheci o depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de botela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Hora de arrumar um periquitinho e agora Viu, meu irmão Ela A hora e agora Eu vou trocar meu celular Olha o look da hora Olha, segura a rosa aí, viu? Vai na manhã com ela Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Olha, a gente tem a nevada também aqui no casarão, viu? A nevada três por dez reais Aproveita a Ariel e compra logo cinco pacotes Tô aqui Num bar de botela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Assino o Paulo PSC Preparate O homem da família Black Eu vou trocar meu celular Num rock a tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza Sexta-feira Aniversário do Marcos Polo Na opção Bebê do LED Vamos formar Sexta-feira comitiva Rola, Diego Rola na sua mão Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Por um tris O Ramon da Gaspar Tá aqui do lado, meu irmão Essa internet O Leozinho do Portal Morutinha A Emily também tá no Rock 2 Do anjo, meu irmão Você terminou com ele Tá chorando Que é água com açúcar Olha essa é novidade, viu Meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem É só do meu amor A galera do Moraes Saudade, meu irmão A gente não se amarra É mais um que vai tocar No carro do sapo taxista Eu sei que você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir Do amor Se não serve você joga fora Vai embora E diz que não deu O Ajeu E a Bia nunca quer Isso prova Um beijo meu O parceiro Emanuel Junto com toda a família Do Moraes Com a gente Vamos juntos Vamos juntos Escuta bem Que tal eu e você Morando juntos Eu sei Que o dinheiro é pouco Mas O amor é muito A nossa casinha A nossa casinha Já tá pronta Só falta amobiliar Mas um dia A gente chega lá A Heloisa Você e a Remedy Céu vai abençoar A galera do condomínio Aí só no que é Que tal se a gente juntar Nossas camas De solteiro E fazer uma cama De casal Dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente Deixa pra depois E aí Que tal se a gente Juntar Nossas camas De casal Dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente Deixa pra depois Mais uma Novidades Que a gente vai trazendo Pra galera E já colocando No CD Aqui no São Francisco É mais uma Que começou Aqui com o DJ da Onda Tira aí Eu não amo Você deseja Não tem como escolher Se quero viver com ele Fica Luquinha da Onda Ana Almeida Com meu parceiro Paulo PSC E não é O Douglas da Onda Sei que com você Eu perco a me tocar Ao me amar Não me peça Pra escolher Entre ele e você Vai ser um alanzão Da onda Vai tocar no Siena Fudon E não quero escolher Entre vocês dois Por favor pare Não pode comparar Você e eu Sem ele Nem pensar Ele é meu príncipe encantado Lá vem ela com a música dela É meu credeus Chuanado Você gosta Você e eu Bacana que tá apagado aqui Amar atriz é bem melhor Amiga pandinha E aí E aí Diane 07 Bora pra se falar De amor Tem que gostar Lido cabeçando Segura as emoções Agora né Aí o cara lembra Daquele casco velho Lá né Aquele casco Mas que show Eu demorei Pra perceber Que tudo era uma farsa O Elton da WB Boss Peguei Meu coração Pra um amor Que era o mesmo Que Naldo Passa no de fogo Te tratei Com jeitinho Te dei O meu carinho E você Retribui Como a desilução Acabou Hora do caqueado E agora Viu meu irmão Não te intimida não Bola dançar Pegue o teu amor Pegue seu amor E vai embora Vem com o dia Amar E agora Chora Nessa escola Passa no cachorro Você e a Jane Obrigado pelo carinho Viu meu amigo Obrigado pela presença Hoje aqui Nessa escola Eu já fui professor Agora sou teu ex A trama Acabou Rapaz Chegou a mulher Que manda no cara Agora Viu Naldo Chegou Ei Dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei Experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Alô Jô Essa aqui vai especialmente pra ti Da da Cível Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui mas amanhã pode ser Bebê do LED Bebê do LED e a Vanessíria Obrigado bebê Valeu Vanessíria Dona da razão Pra sua sorte você também é Júnior Dias a Fernanda Dona da O Alassão E a Comitiva É errada você dá um jeito Era só o décimo só Dona Só o décimo Vídeo aqui Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Mas você sabe que eu amo você Manda 007 Mãezuma pra fechar a sequência bacana aí Não precisava ir tão longe Na minha cara beijar Maremoto Eu sei que terminou Mas pro meu coração Maremoto Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci O meu parceiro Jonathan da pop Luquinha da onda É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da gota Aí eu bebo todas É verdade É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Pássaro de fogo Bananaldo Dá um ciúme da gota Aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Ai, ai, ai Eu vou bebendo uma atrás da outra A gente na verdade hoje faz uma super festa bacana E com certeza A Vila São Francisco é palco do grande espetáculo hoje Que o Maremoto vem e proporciona Uma festa que a gente marcou hoje Na verdade em cima da hora A gente teve imprevisto com a nossa última festa Do domingo que seria hoje no Rio Mamangalzinho Mas a gente vem e transfere aqui pro São Francisco Terminou E os nossos amigos vêm e marcam essa presença com a gente A gente fica muito feliz mesmo De receber cada um de vocês, tá bom? Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Vila São Francisco é palco da onda hoje, meu irmão É que se eu ver você com outra pessoa Opa, bozeiro Boca beijando outra boca Dá um ciúme da grota Ai, ai Eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca O que é que dá Dá um ciúme da grota E pra nós uma satisfação muito grande Ele está com todos vocês hoje E gravando esse CD hoje aqui no São Francisco, viu? Um CD especial pra galera E sem dúvida nenhuma A gente não pode deixar de tocar os sucessos Pra galera hoje aqui, ó Uhul Se você tá apaixonado agora Se você tem o grande amor da sua vida Oferece aqui pra essa pessoa agora Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vi Isso aqui vai do Augusto, reis pra Elenize Costa E posso falar Muito amor Tudo que eu quero é me refazer Eu te luquinha pra Ana Almeida Eu não me vejo mais Me entregando a outra Fala agora Você feriu meus sentimentos Mentiu-me o sol e não quer mais Como é que é lindo, cabeçom? Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar É agora, bombonzeira Outro amor É agora, bombonzeira Outro amor Outro amor Outro amor Deixa tocar meu DJ Deixa Tem em mim Tem em mim é um amor que fará Porque eu nunca empisteça E me faz viver Pelo minha vida Com toda a palma E assim conseguir te rir Tem o amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai Consumindo meu corpo Tem o amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver Tenho em mim é um amor que fará Tenho em mim é um amor que fará Porque eu nunca empisteça Que me faz viver Pelo minha vida Junto da tua palma E assim conseguir te rir Passe no Felipe Tá achando o caqueado por ali E te peço um beijo O meu amigo Rogerinho Da RCD Obrigado, Rogerinho Tem o amor Que eu não puder Que existisse Bora detonar 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 Cara de pizza, meu irmão Anda bem O homem da sem noção Magnetayani O baratinho Tá aqui no Solzão Maremonto Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem Pro Tupinambá Treino e terra do Pará A curtição DJ Toninho Parceiro Neto do Taxi Vem, vai tocar Alô, Neto DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera tocar Detona Detona, detona, detona Detona, vai Detona, detona, vai Detona, detona, vai Detona, detona, vai Uhul Uhul São muitas histórias Que vão se encontrando agora, viu São muitas histórias Que vão sendo relembradas Aqui no Casarão Uhul Leozinho do Portal Fala como é que é Fala Até hoje lembro de você e dos seus beijos Eu nunca esqueço, a cada segundo te digo É você Eu sei, você também me quer, mas tem medo de ser Aí o Irã conhece, até porque ele conhece das marcantes E é um dos verdadeiros criadores do Vale das Marcantes do Pará Fala meu parceiro Maílcio, é nós Preciso ter o seu amor, curtindo o pop-sum O que é que toca? DJ Dinho é que eu E aí Marcos Paulo No pop-sum, só que arrasta o povão Com DJ Dinho é emoção Eu vou ficar aqui e te amo Bora mais, mara mais Até hoje lembro de você e dos seus beijos O meu parceiro Raian da KDF É do jeito que ele gosta, viu Raian É do jeito que a onda toca, Raian Eu sei, você também me quer, mas tem medo de se entregar DJ Dinho eu quero poder te amar No pop-sum, preciso ter o seu amor, curtindo o pop-sum Marcos Paulo é quem vai tocar No pop-sum, só que arrasta o povão DJ Dinho é emoção Eu vou ficar aqui e te amar No pop-sum, só que arrasta o povão Uma sequência que realmente entrou pra história Hoje, pronto A sequência é muito top, hein, neném A gente vai deixando não ceder essa sequência hoje E a galera do condomínio gosta desse jeito aí, ó Te segura Olha, quase confirmado Tomé Açu, pela primeira vez, recebe um maremoto Em fevereiro Não do pássaro de fogo Carota é chorão Quando o sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por quê Carota é chorão Rogerinho da RC Designer Sabe o mal Esse tem muita história pra contar nas aparelhas, viu, meu irmão? Deixa pra trás Até porque é um cara que viveu os velhos momentos Que a música para esse proporciona Brasil E hoje ele tá aqui marcando presença, Rogerinho E eu só te digo uma coisa, viu, Rogerinho Na vida nossa, tudo pra dar certo Jamais deve ligar pras opiniões negativas Pras opiniões que não fazem valer a pena Aquele nosso esforço e o nosso trabalho que a gente tem E isso também funciona dentro do nosso relacionamento Quando você dá atenção pro que os outros falam Você não é feliz Se você gosta de uma pessoa de verdade Vai lá, segue em frente Vive a tua vida com ela desse jeito aqui, ó Eu não ligo pros outros falam O seu passado não me importa Te quero tanto E não posso te deixar A gente esquece tudo o que passou e vive uma vida nova, Murutiga Esqueça tudo o que passou Agora tudo acabou Não vou aceitar Você longe de mim Longe de mim Você conquistou o meu coração Me fez viver uma louca paixão Parcero Bielzinho, Milgrado da Buralista Solamã Bielzinho Você conhece tudo o que passou e vive uma vida nova, Murutiga da explosão Vou te amar Meu sonho é viver lado a lado Uhul! 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 A Raline Popozão e toda a comitiva por ali, ó A família Black também Sempre no Maramoto Família Black Foi como um ano e um segundo Seus olhos negros, luz no escuro E um sorriso a flor da pele Oh, 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 a flor da pele Parceiro bebê do Leste, você é a Vanessa A flor da pele O meu amigo Alanzão da ONU Tá aqui do ladinho, Alanzão E aí, sapão? Imaginei pra sempre ser tua E uma maneira de te ter Olha, na primeira vez, logo dela Olha o que aconteceu na primeira vez Nessa mulher aí, ó Me apaixonei Ao vê-lo pela primeira vez Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Foi embora, amor, me deixou só E eu nunca vou gostar assim E onde eu vá me acompanhas E nas tempestades me acalmar E és um sonho de prazer Oh, 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 oh De prazer Oh, 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 oh De prazer Assino Felipe Tá por ali, só na boa, Felipe É De minha cama O Diego Produções aí, minha irmã Te chama Já fez som do Já fez sarte Que é eu Oh, 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 oh Do que é da hora Oh, 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 oh Do que é da hora? Bota o batidão pra detonar Pra detonar Pra detonar Uhul 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 Bora, Maremoto Lindo cabeção Fala que é o som que tu gosta E fala Maremoto Por quê? Maremoto Você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Amigos da batidão Freitas Nós vamos Na boa Quando a noite chegar O Marcos Paulo vai tocar Sinto que estou com você, amor Consinto o potentão do Pará O Ariel do Grau, minha irmã É o som, meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do Pará Guerreirão, emoção É o som, meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do Pará